No campo esportivo, o Timbu é coroado. É uma paixão, é um símbolo com duas cores amadas. É o bicho que está na história dos 100 anos do Clube Náutico Capebaribe. Ah, Timbu querido, está no coração da arquibancada vermelha e branca. E por que Timbu? Dizem os historiadores que tudo começou porque os remadores do clube bebiam muito. E o Timbu, falam, é chegado a tomar uma. Se no início os adversários tentaram atingir a honra ao Virubra, logo logo o Timbu virou ídolo, virou bloco. Eita bichinho querido, é o Timbu, é o Timbu!